Fala pessoal, hoje vamos estar fazendo a Legacy, tá? Uma das máquinas aí bastante conhecida, né? Encontrada em uma máquina bem parecida aí no laboratório da OSP, certo? E aí a gente vai estar fazendo ela hoje, é uma máquina Windows, ok? Então vamos lá. MkdnMap, pra deixar organizado, né? nmap, sv, sc, nmap, legacy, 10.10.10.4, beleza? Ah, outra coisa, deixa eu cancelar aqui. Colocando o V, a gente vai visualizando aí em modo verboas e a gente já saca as portas que já estão abertas, sabe? Ele deu um erro ali, ele pede pra tentar usando pn, ok? Vamos ver. Aí ele começa, ele encontra uma porta 139, 445, né? Vamos anotar essas informações. Chave 3. Ah, Legacy. Notes. Save. Boxes. Notes. Ok. SB. 139, 445. Ok. Vamos esperar concluir, certo? Vamos ver se obtemos mais informações aí. Beleza? Concluiu? Vamos lá. Aqui na porta 139, né? Versão Microsoft Windows. Trata-se de uma máquina Windows, né? Porta 445. Windows XP, né? Informa aqui que é um Windows XP. 3389 e tal. Flex. Beleza? Aqui é o nome da máquina, Legacy. SMBOS Discovery. Windows XP 2000. Land Manager. Aí o nome do computador. Let's be the name, Legacy. Workgroup. HTTP. Htb. Tá? Essas informações aqui são importantes. A gente deve salvar, né? Copy. Vamos salvar isso aqui. Ok. Na verdade, deixa eu apagar. Deixa eu salvar isso corretamente. Fica mais organizado, né? OS. Beleza. Isso aqui não importa. Isso aqui importa para nós. Ok. Workgroup. System time. Isso aqui importa para nós. Ok. O que mais aqui? Blank. User. No. SB versão 2. Ok. 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 Então aqui as informações que a gente obteve até o momento. A versão é Windows XP, né? Windows 2000. Land Manager. Nome do computador. NetBIOS. Windows. Uma máquina muito antiga. Windows XP, né? Tem diversos exploits aí para ela. Então vamos. Find. Vum. Vamos buscar algumas vulnerabilidades aí para essa versão do Windows XP 2000. Manager. Então a gente vai lá no Google. Vamos dar uma pesquisada aí e ver se a gente encontrou alguns exploits aí. Ok. Exploit. Res Kons. Exploiting. Remote. Exploiting. Exploiting. Exploitação remota no caso, né? Master-04011. ForMP2 kitty Karl Lea Lerby. Let's abrir ali. Master-00503. Master-03026. Open. Master-03026 Open. System. That's not. Master-03026 open. Vamos ver se a gente encontrou mais coisas. Vamos refinar essa nossa pesquisa aqui, Windows Spare Exploit, vamos remover isso aqui. MS08-067, Eterno Blue, né? Aqui tem diversas vulnerabilidades, então aqui eu vou score, remote, oh, não, remote, tem CV aqui, RDP, tem base aqui, ataque remoto, ok, tem bastante coisa aí, vamos ver esse primeiro que a gente encontrou aqui, Microsoft Windows XP 2000, MS04-011, vamos ver aqui esse exploit, target victim, bar de port, conexão back, ótimos. Vamos lá. Vamos lá. Então tá né, vamos testar isso aqui primeiro, primeiramente. Vamos testar isso aqui. Tenho que copiar ainda. Ah, deixando aqui, a gente vai fazer o seguinte. Ctrl C. Ctrl C não, Ctrl C né. Abrir uma nova janela aqui. MKG Exploit. Beleza? CD Exploit. Ok? Move Downloads pra cá. GCC. Vamos lá. PWN. Ah velho, eu não vou corrigir isso agora não, esse problema não. Vamos tentar outra coisa. A EPC da COM, AMS03-026. X, tch tch tch. Umіüüüüüüüüü ... Mind Shell. Parece, 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 tá, ser um pouco promissor, mas vamos dar uma olhada nesse outro aqui também. Hum, não, não, muito interessante, 08067, mas a gente também precisa verificar se encontra-se vulnerável, né, vamos salvar isso aqui, e ameaça 17.010, vamos dar um copy, vamos salvar isso aqui também, tá, vamos pesquisar algum exploit aqui, exploit, github, vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui também, vamos ver isso aqui também. Temos um exploit aqui, dois anos atrás, último update em 2018, git clone, precisa do impact, ok. Vamos verificar isso aqui. 10.10.10.4, ele vai pedir para apontar o pn ali, só não vai funcionar. Ok. Ah, ele diz que é um Windows XP, né, 2.000 Lame Manage. Vamos verificar isso aqui melhor, Windows 2.000, então deve ser esse aqui, pessoal. Ok, vamos sentar isso aqui, vamos pegar o script aqui, wget, ok. jedit, ms, ah, ele utiliza Python 2, tch, 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 tch. Ok. Ele manda modificar o shellcode, né, tch, 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 tch. Vamos virar uma nova aba aqui, para organizar melhor. Vamos verificar o nosso ip da vpn, ipconfig, ipconfig não, ifconfig. Então 37, copy. Shell, bind, dissip Moltenhost Ah, não Eu quero um reverse shell, cara Reverse shell, beleza Copy Windows Pega o IP da máquina Da nossa máquina Kali Adicionamos aqui Esse é um bind shell, tá Eu quero um reverse shell, então shell revessa esse IP Beleza, isso é o mais importante Vou usar a porta 53 Ok, e vamos gerar nosso Nosso payload Beleza Vou jogar aí um arquivo aqui Ah, have Ponto, deixa esse tempo Ok, jdit Have Aqui encontra-se o buffer Vamos verificar o exploit aqui Ok, vamos copiar então Isso aqui Copy E vamos adicionar aqui Ok, adicionado com sucesso Ok Ah, eu coloquei na porta 53 O nosso IP É bom sempre comentar o código da exploit Para facilitar Beleza, e aí vamos ver aqui mais Ok, vamos ver né Save Vamos ver aqui Vamos ver aqui como é que ele é executado A gente vai usar para o Windows 12.000 ali, né Aqui ele diz Opção 2 Para o Windows 2.000 universal Que o nosso Windows é o 12.000 Ok, vamos testar isso aqui então Na prática Vamos lá Sudo nc Nlvp Porta 53 Kali Vamos no nosso exploit CD Exploit Python Opção 2 Então Enter Oh não 192.6 8.1 É o IP da nossa máquina Não vai nunca desse jeito Ora, cancela Cara PQ Menos 9 Python Pronto Finalizado Matamos o processo Vamos colocar o IP Da máquina-alvo No caso É a 10.10.10.4 Conectado Ah Sem revestir Vamos colocar uma porta alta Para ver Pintar A porta alta Do jeito que foi utilizado Aqui 6.200 Vamos ver se vai funcionar Tá A gente vai precisar gerar o shellcode Novamente Ok Vamos gerar novamente Outra coisa Eu não vou gerar em c Eu vou gerar em python Reav2 Reav2 Traço V Traço Nome Eu vou gerar shellcode De variável shellcode O padrão é buff Então Vamos modificar isso aqui Para shellcode Vamos ver agora Como é que vai ficar A outra coisa Deixa eu verificar aqui O anterior Foi quantos bytes Foram 348 Foram 348 Foram 348 Bates Ah Beleza O tamanho continua o mesmo De edit Have2 Aqui está o nosso shellcode Ctrl A Ctrl C Vamos no nosso exploit Vamos apagar isso aqui E adicionar um novo Ok Save Ah 6200 A porta Ok 6200 Está listening Vamos enviar novamente Então Vamos aguardar um pouco Vamos ver Acho que vai precisar iniciar a máquina Não está fugindo Ah Deu E a última conexão Ping 10.10.10.4 Está pingando Para a máquina Que pode ser Vamos sentar de novo Enter Está demorando demais, né? Ok Vou cancelar isso aqui Aqui, ó Python Vamos dar uma olhada novamente nisso aqui Vamos tentar tentar atentar 1 Então opção 1 Para ver se rola alguma coisa Opção 1 Na opção 1 é a porta de nutricão Não é a porta 445 Ou não, né? A gente usou na 139 Será que funciona 445, né? Vamos testar então a anterior Só que eu vou modificar a porta De 139 para 445 Nada ainda Nada ainda Vamos testar de 139 para 445 Vamos testar a outra opção Vamos testar a outra opção A1 na porta 445 Mudar de 2 para 1 E enterra Não está indo Mas espera Aqui é um dos 2003 Aqui é um dos 2000 O universal não está indo Vamos tentar esse aqui 5 445 Ok Posso finalizar de novo 5 445 É isso 1 do xp 1 do xp Beleza Vamos testar essas opções Vamos testar essas opções Vamos testar essas 7 A 5 não foi Vamos testar a 7 Que é em inglês Ele está usando a fridge Vamos testar em inglês Vamos testar a 7 Então Sete Talvez seja necessário Reiniciar a máquina Já que não está funcionando Acho que não está lindo Vamos testar a 6 A opção Testamos a 5 A 7 Vamos testar a 6 Não está indo Ok Não está indo Vamos modificar A shellcode de novo Em vez de usar o Python Como a gente está utilizando Vamos voltar a utilizar Em C Vamos ver se vai Olha lá Cadê? Aqui Formato C Deixar a mesma porta 6200 Vamos ver Como é que vai ficar agora? Gerifico isso aqui Vamos verificar o código aqui novamente Ok Gerado Jdit Ev2 É isso? Ok Vamos copiar isso aqui Copy Vamos no nosso exploit Vamos apagar tudo isso aqui O shellcode anterior Vamos definir nossa nova variável como shellcode, vamos colar aqui, beleza, save, vamos tentar novamente, ok, 6445, cadê? 6445 para SP3, vamos ver se vai agora. Acho que vai ter que reiniciar a máquina, não tá funcionando, cara. Vamos aguardar então, esperar um pouco. Aqui no 1... Ah, beleza. Erro de conexão. Ah, vai ter que iniciar a máquina. Ah, vamos iniciar então, né. Tá funcionando. Deixa eu iniciar a máquina. Legacy. Desce. Restart. Vamos aguardar um pouco aí, eu vou dar uma pausa no vídeo até ela reiniciar, ok? Ok, a máquina foi inicializada, vamos testar novamente. Deixa eu pôr isso aqui pro lado. Vamos enviar o export novamente. Aí. Agora sim, funcionou. Lembre-se sempre quando a máquina, quando o export não estiver funcionando e tal, se não for algum erro ali de parâmetro ou alguma coisa do tipo, realmente vai ter que reiniciar a máquina, né. Até no OSP, quando você for fazer e tal, tiver alguma máquina, você sabe que o exploit funciona ali e tal, mas não tá funcionando de forma nenhuma, dá um reset, não custa nada. Resete a máquina, você tem várias opções de reset aí, então reseta a máquina e tenta novamente, né. Porque se você ficar tentando, tentando ali, não vai funcionar. E aí, ó. RoarMy. Ah, tá. Beleza. HostName. Legacy. NetUser. Mas que é tão antigo, eu acho que porque o Windows XP não tá funcionando, RoarMy. Ahn, bom pessoal, é isso aí, tá. Ahn, não sei o motivo de não tá funcionando o RoarMy aí, beleza. Mas a máquina administrador, como vocês podem ver aqui, ó. CD, C2. Dir, C... Máquina antiga pra caramba, cara. Dir. CdAdministrator. Dir. CdDesktop. Dir. E aqui tá o root, tá. Tá... More. Ok. E aí tá hash de root, beleza. Ahn, compartilha esse vídeo aí, galera. Ajuda... Me ajuda aí a divulgar o meu trabalho. Me ajuda a compartilhar conhecimento aí com os outros. Beleza. E até a próxima, pessoal. Não esquece de dar um like aí no vídeo, tá. Se isso te agregou algo. Deixa um comentário, tá bom. Isso ajuda bastante. Beleza. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.